Nossa cara, eu tô errando uns par de negócios aqui, velho Calma aí, eu não posso Errar as coisas Não posso errar os rolê Calma aí, tem que ir atrás dele, porque se eu morrer Nossa, ele me jogou, ele me jogou, mas eu tenho um balde Consegui Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui Pra começar mais um vídeo Mais um vídeo de survival points Galera, sim, estamos aqui no terceiro episódio Pra quem não viu o segundo episódio, tá passando aqui em cima E também tem a playlist aí no canal, passa lá Survival points, que vocês vão ver como que tá a minha caminhada Aqui, né, como que eu cheguei ali naqueles dois pontos Aqui, naquelas duas kills Linda de maravilhosa, galera, pra quem caiu aqui de intrometido E não sabe como que funciona as suas survival points Basicamente, galera, a gente tem que Matar os amiguinhos, entendeu? A gente tem bastante aqui, tá o Edu, tá o Cole Tá o Tiff, tá o Afrin, tá o Gustavo, tá o Nita Tem muita gente aqui, então é o seguinte A gente tem que farmar o máximo de kill possível Porque quem chegar Entra maior kill no último No PVP final, basicamente Você consegue o que? Você consegue uns itens muito bonadão, entendeu? Então, basicamente, é isso A gente tem que farmar kill O problema é esse, né? Farmar kill Eu tô vendo aqui, galera, que, ó Eu tô forte Literalmente, eu tô forte pra vocês Falar pra vocês Eu tenho uma capiroto ali no meu baú, entendeu? Então é só a gente começar a meio que ter sorte, assim Boa mesmo Porque eu não tô tendo sorte O problema disso aqui É que eu não tô tendo sorte Sabe o que eu quero saber? Quero saber se esse aqui é mais forte que esse aqui Calma aí Ah, cara Não, nem vou usar isso aqui O bom usar isso aqui Porque dá fire protection Tudo mais, assim, entendeu? Ah! Tá bom Tá bom, né? Eu tô com sorte E eu falando que eu tô com sorte E eu falando que Dona Telinha tá com sorte, né? Meu Deus do céu, galera Falei pra vocês que o azar Quando vem Vem pra acabar Quando o azar vem, galera Vem pra acabar Não deixa nada mais Sorte que, ó No meu baú secreto lá A gente tem umas capirotas Uns ouro Entendeu? Os blocos de ouro Muito bom Que dá pra gente fazer mais capirota ainda Porque se alguém tentar vir A gente usa capirota e já era, cara Usamos a capirota e já era Deixa eu ver se meus itens estão aqui Ou se quer o tudo lá embaixo, lá Deixa eu ver se... Eu quero pelo menos o fudinho Dima, velho Quero fudir, mano Cadê? Tá Tô vendo que não tem quase nada aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Perdi bastante coisa Com uma só explosão Ai, ai Tudo bem, né? Tudo bem A Dona Telu, né? Fazer o quê? A Dona Telu, né? Deixa eu pegar as coisas aqui, ó Pelo menos salvou algumas coisas aqui Tipo esse bloco aqui de Dima Só que faltou uma calça, né? Deixa eu abrir isso aqui rapidão Fechou, não veio nada Tá Eu tô com bastante coisa aqui Tô com um enderpeel Se alguém tiver vindo aqui Tiver vindo, né? Pra mim Ferrou, tem um bob Esse bob aqui, galera Tem tipo Sharp 5 na espada, velho Ele dá um hit em você E acaba com você Então Não é bom a gente ficar do lado dele, não Não é bom a gente ficar do lado dele Calma aí, deixa eu Caramba, magma cubo gigante Meu Deus do céu Tem um bob aqui Ferrou Ferrou, velho Calma aí, deixa eu jogar meu enderpeel ali no chão Beleza A gente toma um daninho Mas a gente consegue salvar os nossos itens aqui Fechou, tranquilo Calma aí, joga isso aqui fora Coloca isso aqui Beleza, o bob tá aqui, velho O bob não me viu Fechou Tá, enfim, galera Olha só Hoje eu prometi da gente meio que dar uma explorada no local Entendeu? Porque, até porque, né Estamos quase sedentários aqui Sem fazer nada Enfim, né Deixa eu ver se eu tenho uma crafting table aqui Deixa eu colocar crafting table aqui Fechou Tá, vamos fazer uma calça Que eu tô precisando de calça Beleza Fechou Não era calça, era peitoral Meu Deus Era peitoral, velho Era peitoral, cara Era peitoral e eu fiz outro negócio Tá, enfim, ó Pegamos aqui nove Faz um peitoral do bom E vamos ir atrás de gente Ó, o problema É que eu tô com pouca vida Eu quero regenerar essa vida minha aqui Eu preciso de sopa De alguma coisa pra eu comer Só que eu não tenho nada pra eu comer, entendeu? Não tenho nada Literalmente eu tenho nada Calma aí, deixa eu ver o que tem aqui pra eu jogar fora Fire as pets Silk touch eu jogo fora Eficiência 3 eu jogo fora Que não vai ser importante Infinite talvez vai ser importante Sharpness Fechou Tá, vou guardar minha armadura aqui no baú Que vai que, né Que a gente precisa, assim, de leves Vou dropar isso aqui Fechou Deixa eu me matar, galera Pra gente aproveitar E o quê? E regenerar a vida inteira E bora, tipo, tentar o máximo possível, assim Tentar fazer alguma coisa, cara Tentar fazer alguma coisa Nitrão já tá matando o Gustavo ali Nitrão tá com 3 kills Eu tô com 2 ali Também empatado com o Cole E é isso aí, ó Me matei aqui Vou voltar Vou voltar, tipo, lisinho, entendeu? Deixa eu ver se o Cole não tá aqui por perto Porque é o seguinte, ó Vou pegar meus itens Calma aí, peguei esses itens aqui do bom Vou equipar Peguei esse aqui também Fechou Peguei minha maçã do capiroto Que eu tenho que usar com sabedoria Tá, fechou Quero deixar o resto das coisas aqui E beleza, galera Praticamente é isso É isso, entendeu? É isso que a gente tem que ter Vou tentar dar uma andada aqui Vou ver se o Cole tá por aqui por perto Não vou deixar ele Ele spawnar aqui Vou tentar fazer algum duelo com ele aqui Deixa eu ver Peguei enderpeel Tudo bem Preciso de mais enderpeel na real Porque se precisar correr Eu já tenho umas enderpeelzinhas aqui Bonada aqui pra me ajudar Calma aí Deixa eu colocar duas, três aqui Fechou Três Dá pra correr Já tá maravilhoso já Temos uma maçã do capiroto Dá pra gente usar com liberdade aqui Mas se eu não me engano Spawno o Cole aqui perto É aqui perto Calma aí Eu tô vendo Um negócio ali Mas não é o Cole Não é o Cole, galera Isso aqui Isso aqui deve ser algum mob Deve ser algum mob Ou é o Cole Isso aqui é um mob Tá bom É um mob Enfim O Cole tá ficando aqui por perto Eu só quero saber Se ele tá usando Alguma coisa Tipo algum baú Pra esconder os negócios Ou se ele tá Opa Colezão tá aqui Ferrou Ferrou que o Tifão tá aqui A gente vai testar Vem cá Tifão Vem cá Tifão Nossa fechou Tifão veio aqui Só que eu comi uma cape Muito Nada a ver aqui Nossa cara Eu tô errando Um par de negócio aqui Velho Calma aí Eu não posso Errar as coisas Não posso errar os rolê Calma aí Tem que ir atrás dele Porque se eu morrer Nossa ele me jogou Ele me jogou Mas eu tenho um balde Consegui Consegui fazer Um MLG bonado Consegui Molecaja Quase que eu morro Ele jogou bem Jogou bem pra caramba Ele Sorte que a gente tinha Esse balde aqui E o Cole tá usando Lucky Ball Cole matou o Afrin Com Lucky Ball Então o Cole deve tá Forte pra caramba O problema é que O Tif me derrubou Eu podia ter usado Esperado um tempo Pra usar E o Edu tá ali O Edu tá aqui O Edu tá aqui galera O Edu tá aqui Embaixo O Edu tá aqui embaixo Fufieri Meu querido E eu não quero Botar de cara não Quero bater de frente Com o Edu não Deixa eu jogar Essa coisa aqui fora Pra ver o que vai vir Fechou Veio o item Só que isso aqui Chama a atenção do Edu Provavelmente ele vai vir Daqui a pouco aqui Só que eu não sei Se eu bato de frente Com ele não Deixa eu ver se a maçã Do Capiroto ainda acabou Não acabou os negócios Mas a gente tem visibilidade Aqui vou tomar uma visibilidade Pra meio que dar medo No cara que tá aqui Dei medo no Nitrinho Que tá aqui Se eu não me engano É o Nitro Vou me correndo atrás dele Aqui ó Pra ele ficar com medo Pra ele ver Que a gente tá de Tusk Entendeu Tomei uma Uma poção de visibilidade Provavelmente ele vai ficar Com medo de vir atrás de mim Porque eu tô de Tusk Querendo ou não Ferrou Ferrou que eu tô de Tusk Só que eu tô de Capiroto Então não tô mudando Palavra Fechou Molecada Deixa eu ver Tem que abrir mais coisa aqui Abrir mais coisa Cara Tem que focar em abrir mais coisa E o duro que eu gastei Uma Capiroto à toa Gastei outra Capiroto à toa Esqueci de usar Achei que o Tivão tava de Achei que o Tivão tava com coisa boa Aqui Entendeu Opa O que que é aquilo lá O que que é lá O Afrin O que é lá o Afrin O que é lá o Afrin O que é lá o Afrin Calma aí Vou ficar com isso aqui na mão Caramba o Edu tá ali O Edu tá ali Eles tão brigando O Edu e o Afrin Tão brigando velho Essa aqui é a minha hora De tipo Se esconder daqui Tá ligado Meio que dar uma vazada daqui Porque eu não quero Dar item pro Edu Tentar vazar o mais rápido possível daqui Tamo na cozinha Se eu não me engano Fechou Nossa que barulho monstro Que deu agora E o problema é que eu tô com fome O problema é que eu tô com fome O Afrin tá ali ó O Afrin tá me mirando Louco da cabeça aqui em mim Ele deve tá com Com pote Com pote ou não Ferrou galera Ferrou que eu vou morrer pro Afrin Ferrou que eu vou morrer pro Afrin Velho Ferrou que eu vou morrer pro Afrin Ferrou que eu vou morrer pro Afrin Ferrou que eu tô morrendo pro Afrin Tô sem nada aqui pra me curar E eu tava com pouca vida já Tava com pouca vida Tava com fome Ai galera Morri pro Afrin Velho Não acredito Tava sem nada Cara Tava sem nada Tipo Tava morrendo de fome Tava sem comida Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não sei se eu ando com o meu Fieri aqui Que é melhor Entendeu Do que andar pelado Calma aí Deixa eu colocar aqui Vamos tentar a sorte aqui De andar de Fieri Né velho Vamos pegar as coisas aqui de novo Fechou Equipe esse Fieri bonado aqui Vamos fazer mais uma capirota aqui Pra gente tentar Ir pro lugar de novo Ir pro duelo Né velho Vamos andar de cap aqui Fechou Colzão já terminou de gravar Provavelmente ele morreu duas vezes Eu morri só uma A gente tem mais uma chance Pra tentar conseguir uma kill aqui Velho Tá vamos lá Dá pra você conseguir Donatello Deixa eu ver Tem um cara aqui na frente Não tem Ó Vamos caçar Vamos caçar o Gustavo Dengoso Esses caras aqui Que tão fracos Que tão tipo Não tão fracos Entendeu Eu não vi eles ainda Mas provavelmente Eles tão fracos Provavelmente eles tão fracos Porque eu não vi eles no jogo ainda Não tão correndo atrás de ninguém Então Eles devem tá safe Eles devem tá num lugar Que não pode se morrer Tá num lugar safe Vou parar de abrir o Lucky Block Porque pode dar ruim Entendeu Pode dar azar aqui em mim E eu acabar Tomando muito dano Acabar morrendo Entendeu Então Não é bom a gente gastar Lucky Block aqui A toa Tá enfim Ó Vou descer Vou tentar achar Se eu não me engano O Gustavo e o Nitro Eles estão No Estão na cozinha Eles estão na cozinha Entendeu Se eu não me engano A cozinha é indo pra cá A gente tem que tomar cuidado Isso aí Caraca Deixa eu ver Calma aí galera Fechou Tô aqui dentro Beleza tá A gente tem que tomar cuidado Com esse negócio velho Se o Edu Parece que o Edu tá muito forte cara Parece que o Edu tá tipo Absolutamente muito forte Tô com uma capirota aqui Dá pra gente testar Meio que a sorte Assim da gente Assim ó Vamos abrindo esse Lucky aqui Porque eu preciso De comida Preciso de comida velho Tô sem nada Pega essa sopa aqui ó Essa sopa aqui É importante Pra gente já Regenerar a nossa vida Já vou comer aqui da boa Fechou Vamos abrindo Vamos abrindo aqui por enquanto Deixa eu ver se não tem Ninguém atrás de mim Fechou galera ó Quero ir atrás dos meninos Quero ir atrás dos meninos Que eu falo É o Nitro e tudo Esses caras aí Entendeu Que eles estão um pouco Mais fracos Dá pra gente tentar Dar uma brigada Neles aqui Só que o Edu Aqui ó Chegamos na cozinha Quem que é aquele lá Que tá brigando Deve ser o Edu Deve ser o Edu velho Deve ser o Edu Brigando com os meninos Ou é o Nitro Ou é o próprio Nitro Calma aí Só sei que ele tá aqui ó Só sei que ele tá por aqui Ah não Era o Afrin Era o Afrin Que foi morto Que o Nitro Que foi morto pelo Afrin Caramba Eu preciso de bloco Preciso de bloco Pra subir lá em cima Eu vou subir por essa água Aqui mesmo Porque o Afrin Acabou de ser uma batalha Provavelmente ele deve tá fraco E a gente tá de capiroto moleque Tamo de capiroto O Afrin passou a gente Já abonado Passou tá com 4 kills Eu tô com duas Duas chorando ainda E morri uma vez ainda Entendeu Então tá complicado Pra me engaravar aqui Fechou Deixa eu colocar já aqui Deixa eu subir aqui em cima Cadê o Afrin Que tá por aqui velho O Afrin tá por aqui A gente tem que tomar cuidado Nesse negócio aqui velho Cadê Tá bom Não tem nada aqui em cima Tá Vamos continuar subindo Com a água aqui Será que o Afrin Tá se escondendo aqui Opa o Afrin tá aqui O Afrin tá aqui sim Entendeu O Afrin tá aqui Vou tentar dar um migué nele aqui Deixa eu ver Ele tá com arco chato velho Eu vou tentar jogar uma Uns ovo nele Ferrou Ferrou Que pilantrinha Que pilantra velho Ele tem cap Ele tem cap Ele comeu a cap dele Provavelmente ele vai querer Vim pro duelo Provavelmente ele vai querer Vim pro duelo E comeu aqui também Tá vazando Vem cá Vem cá Vem cá Afrinho Vem cá Afrinho Que pilantra velho Conseguiu escapar Só não sei onde que ele jogou Enderpeel dele Provavelmente ele deve ter Jogado em um lugar alto Que eu vi ele milhando pro alto Só que eu não sei Pra onde que ele jogou Eu não sei pra onde que ele jogou Velho Tô com medo de Tipo Jogar uma Enderpeel errada E acabar dando ruim pra mim Cadê ele Deixa eu ver Não tô achando ele velho Que cara pilantra Ele tá ali ó Que cara pilantra Tá enfim gente Cassei mais uma Maçã do capiroto A toa aqui Não tô sabendo usar Devia ter esperado um pouco Só que se eu esperar ela Eu vou tomar muito dano Como vocês Meu Deus do céu Meu Deus Do Céu Caramba Que barulho foi esse Caramba galera Deixa eu me esconder daqui Pelo amor de Deus Tomei um dano bruto Caindo de cima velho O problema é que tá muito lag Servidor Tá dando lag do bruto aqui Deixa eu tampar esse negócio Vamos descendo aqui Antes que ele me vê E tenta me matar né velho O problema é esse Calma Vamos descendo aqui Quebrando os blocos mesmo Tô nem aí Deixa eu ver Onde que é aqui já Aqui pra fora do mapa Tá aqui pra fora do mapa Tampo isso aqui Vamos descendo pra aqui mesmo Na humilde Dura que eu tô sem comida cara Não vai dar Não vai dar galera Simplesmente não dá Tô sem baú também Pra gente fazer um baú do bom aqui Pra gente tentar tipo Guardar algumas coisas Mas não dá Daqui a pouco eu vou morrer de fome cara Só que eu não quero dar meu Fieri pra alguém Entendeu Eu não quero dar meu Fieri pra alguém Quero guardar esse Fieri aqui E a gente só tem mais uma vida velho Se a gente Ferrou 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 aqui pilantra Prefiro morrer Prefiro morrer Fora do mapa aqui Do que morrer pra ele E dar um Fieri Falou Uh Consegui Pronto Me matei Me matei Não dei kill pro Afrin Não dei kill O Afrin tá com 4 kills ainda Fechou Ai é isso né galera Consegui perder um Fieri De bobeira Assim De bobeira Tá tudo ruim pra gente A gente vai ter que apostar Tudo lado agora Pessoal tá muito mais forte que a gente Tá de gelo do que bom Tá com tudo Mais assim Entendeu Eu não tenho mais escapato Ferrou Ferrou o Tifão tá aqui Ferrou que o Tif tá aqui Nossa eu não acredito Cara Nossa eu não acredito Que o Tif tava aqui Marcou spawn velho Que Pilantra Cara Pegou tudo As minhas coisas Cara Não acredito Eu fui eliminado Eu fui eliminado Galera Caraca Tudo bem Olha só Tifão pegou nossas coisas Ele achou nosso baú Tinha uma enchantment table ali Cês tão vendo que ele Tá até zoando com a minha cara Aqui ó Pilantra Pilantra Zoou com a minha cara Tá zoando com a minha cara Pilantra aqui Tá mas é isso galera O Tifão encontrou nosso baú Deve tá roubando nossas coisas ali Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se ele roubou Se ele roubou alguma coisa Ferrou Ele roubou? Roubou nada Roubou nada Humilde Humilde Não roubou nada Mas enfim galera Olha só Ele me ajudou Não pegou nada por enquanto Mas enfim ó Vou sair aqui porque Já perdi minhas duas vidas Não tenho o que mais fazer Te espero ver no próximo episódio galera E é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau